Música O sol Nossa 18 mil Isso aqui é o sol As nuvens estão escondendo Aí está o perigo Cadê a lua? A lua acho que não sei se vai sair Esperando a lua Ué O dia que eu filmei que passou o avião Era 4h17 Já foi no mês 11 Ai ai É O pior é que Para todo lugar que eu fui Eu fui sem blusa E todo mundo me perguntou Ué Não está frio? Eu digo não Não está frio não Hoje eu não senti frio não Será que dá de novo? Está frio? Obrigado.